Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e acompanhando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com as crianças de berçário 1, 2 e maternal. Hoje eu trouxe três sugestões para vocês testarem em casa com os filhos de vocês e lembrando que as crianças da educação infantil, principalmente na primeiríssima infância, tem como grande importância para o desenvolvimento das nossas crianças, atividades baseadas nas experiências e interações, que são as que a gente tem apresentado para vocês aqui. A primeira dica de hoje é a brincadeira da caixa surpresa. Então vocês vão precisar de uma caixa de papelão, aqui eu fiz uma abertura que dê a passagem da mão, no caso da criança, do filho de vocês, e eu coloquei uma sulfite para tampar. Vocês podem usar tecido ou um outro papel que vocês quiserem, só para ele não espiar e já adivinhar o objeto que você colocar dentro da caixa. Então vocês vão selecionar alguns objetos de formas, texturas e tamanhos diferentes para que a criança identifique quando você colocar na caixa. Então você coloca o objeto lá dentro e a criança vai tentar encontrar, ela vai tatear, ela vai apalpar, ela vai sentir. Se ela já verbalizar, ela vai tentar acertar qual é o objeto, uma bolinha no caso. Se ela não verbalizar, não tem problema, é a experiência e ele vai se divertir da mesma maneira. E é importante você procurar sempre alguns objetos que são da vivência da criança. Escova, bolinha, controle. Você coloca em lugares diferentes também, para ela não ficar viciada a ir para o mesmo lugar, ela vai procurar onde está para conseguir acertar. Se ela ainda não conseguiu, você vai testando, vai dando dicas para ela. Quando ela colocar a mãozinha, ela vai sentir que espeta, ela vai dar risada e você vai percebendo as reações que a criança tem e ao mesmo tempo ela vai experimentar todo o material que você vai mostrar. A segunda ideia é a investigação com os prendedores de roupa. Então principalmente para berçário 1, que está experimentando tudo. As crianças de berçário, como a gente já comentou aqui no outro dia, elas estão experimentando o mundo que está à volta dela. Então se você deixar para ela disponível um monte de prendedor de roupa, mas um monte de material, objeto em volta, papelão que eu deixei aqui no caso, ela vai experimentar e vai testar. Ela vai perceber que vai grudar em alguns lugares, ela vai testar no controle, vai ver que não. Então é uma experiência, ela está investigando, ela está pesquisando. Os bebês são potentes e a gente tem que acreditar que ele está descobrindo. Vai usar o próprio corpo, ele vai prender em si mesmo e é nessa experiência que a gente tem que estar pautado para observar uma criança e toda a evolução que ele tem a mostrar para a gente. E se for uma criança de maternal que está começando a prender as cores, você pode pegar uma plaquinha de papelão, pintar várias faixas coloridas de acordo com a pontinha do prendedor que você também pintar. E aí você dá para a criança ir colocando. Você não precisa falar para ela que o azul vai ser colocado no azul. Ela mesma vai descobrir, você vai perceber, as crianças são muito espertas e ele vai encaixando de acordo com as cores mesmo. E uma ideia para ficar mais desafiador para a criança é você pintar várias, por exemplo, vários azuis. Então ele vai tentar colocar aqui todos e não vai caber. Então é um desafio para ele e ele vai ter que resolver esse conflito. Então ele vai procurar um outro lugar que se encaixe. Se não se encaixar, ele vai ter que pensar o que ele vai fazer. Então tem que ser desafiador. Como a gente sempre disse, se não for desafiador, a gente não tem muita aprendizagem. A última proposta de hoje é o jogo Espiando o Desenho. Então vocês vão precisar de uma placa de papelão, uma plaquinha que caiba nesse plástico zip, que é esse que a gente usa na cozinha. Na minha plaquinha de papelão eu colei uma sulfite com alguns desenhos impressos. Um pássaro, um cachorrinho, uma flor. Vocês podem usar recorte de revista ou de jornalzinho de supermercado. Ou você mesmo faz o seu desenhinho com caneta ou canetinha. Mas é importante que sejam desenhos pequenos, para ele conseguir descobrir quando você fizer a proposta para ele. Então você vai pegar o arroz. Se você não quiser usar o arroz, você pode usar areia ou farinha de mandioca. Que seja o grão mais grosso, para a criança conseguir fazer a pesquisa. Despeja por cima do papelão. E aí você lacra. Pronto, ficou lacradinho. Se você não tem esse plástico zip em casa, você pode usar um outro plástico e você fecha com fita, com o que você tiver aí. Então você vai espalhar o arroz por cima da placa, tampando todos os desenhos. Coloca numa superfície plana ou no chão mesmo e deixa a criança encontrando. Então ele vai afastando o arroz, para encontrar os desenhos que você deixou escondido lá embaixo. Então aqui ele achou. Achou um pássaro. Aí você mistura de novo e deixa ele procurar os próximos. Lembrando que as crianças são espertas. Ela vai decorar rapidinho onde está cada desenho. Não vai ser mais um desafio para ela. Então você vai saber que vai ser o momento de você pegar, trocar essa placa, substituir os desenhos e disponibilizar eles em outros locais na sua plaquinha. Para ele conseguir encontrar e continuar sendo desafiador, mesmo sendo a mesma proposta já trabalhada. Espero que vocês tenham gostado das ideias para essa semana. Se vocês quiserem ter acesso a mais sugestões, clique no ícone do Bessário 1, 2 e Maternal. Lá tem mais sugestões. Evitem fazer todas ao mesmo tempo. A criança precisa de um tempo também para assimilar o que ele faz, o que ele trabalha. E escolha o que você pode fazer em casa. Adapte o material que você precisa. Que vocês vão se divertir, vão gostar e vocês vão ver o progresso no filho de vocês. Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.